E em Rio Preto, mais um capítulo do escândalo do caso envolvendo a Emurbe. Agora a Polícia Civil também deve investigar fraudes na administração da empresa. É que o promotor que atua no caso pediu à Delegacia Seccional a abertura de um inquérito. O promotor Rodolfo Strassi Pereira decidiu pedir à Delegacia Seccional de Rio Preto a abertura de inquérito para apurar crimes ocorridos na administração da Emurbe. A investigação deve tentar identificar os responsáveis pelo esquema de falsificação de talões da área azul. O promotor disse que caso a Polícia Civil identifique o envolvimento de servidores públicos ficará caracterizado o crime de peculato. A fraude na licitação para a contratação da empresa que desenvolveu o projeto da área azul também será apurada na mesma investigação. Além da esfera criminal, o próprio Ministério Público apura suposto ato de improbidade administrativa na esfera cível. A Prefeitura também abriu sindicância para apurar possíveis falhas na gestão da empresa pública. Já a Câmara criou uma comissão especial de vereadores, que também vai investigar as irregularidades. Essa polêmica, o Vendemur, ele está ganhando novos capítulos a cada semana e a gente continua acompanhando isso para trazer sempre a atualização desses casos.